Mariana Rodrigo Júlio ou André O seu nome qual é que é? E fiz um A e fiz um N e fiz um G E fiz um E e fiz um L e fiz um A O que é que dá? Angela E fiz um L e fiz um O E fiz um N e fiz um E e fiz um O E no final o que é que deu? Oh meu! Todo mundo tem um nome Se inscreva no nosso canal Curta e compartilhe Tchau!